Antes de colocar a Jussara nessa conversa, Jussara, queria trazer uma fala de uma pessoa diretamente envolvida que falou de assuntos importantes hoje, que é o próprio prefeito Ricardo Nunes. Ele elogiou o trabalho feito pelo coronel Ricardo Meloraújo na CEA GESP, o coronel foi presidente da CEA GESP e disse ter ficado, abre aspas, encantado, fecha aspas. Vamos ouvir o que disse Ricardo Nunes sobre o seu encantamento com o seu provável vice e depois o que a Jussara tem a dizer sobre a feitiçaria que levou a esse encantamento. Vamos ver. Hoje ele é o nome mais falado, porque foi o fato do governador Tarcísio ter declarado essa semana o apoio a ele, acabou chamando muita atenção e esses fatos do CEA GESP. É muito impactante você ter uma pessoa que foi para lá, que tinha 90 milhões de prejuízos e dado o lucro de dois anos, de prender um cara que cometia exploração sexual infantil. Quer dizer, eu mesmo fiquei encantado. Um cara que põe na cadeia, que faz exploração sexual infantil, que põe na cadeia corrupto, põe na cadeia organização criminosa, não dá para negar que merece no mínimo o nosso respeito. Ainda mais a gente que preza tanto por essa questão da proteção das crianças, da proteção do trabalhador, poder ficar livre dos esquemas de corrupção, da proteção da organização criminosa. Isso vai se enraizando nos lugares. Quando você tem alguém que põe o peito, a sua própria vida em defesa da sociedade contra esse tipo de coisa, você há de considerar que é algo que tem muita significância, que não deixa de ter uma atenção e a sua relevância.